Platica um mestre! Fora do aquário, meus amigos e eu Tá ruim pra respirar, mas é fácil saber que A nossa amizade é mesmo contagiante Ei, olha só uma cadeira gigante Aqui fora tudo é grande e legal pra valer Mas nada se compara ao meu amor por vocês, amigos